Aconteceu nessa segunda-feira, dia 23 de março, uma sessão na Câmara Municipal de Pimenta Bueno, onde o assunto foi a diminuição de vereadores na cidade, passando de 13 para 10 vereadores. Aproximadamente 90 pessoas participaram dessa importante sessão. Paula Dail, Rosa Maria, Ananias Pereira, Henrique Sanches, José Pedro das Neves, o Pedrinho, Paulo Rogério Ferreira, o Paulo Danone, Fábio Ferreira, Marcos Vinícius de Carvalho, o Marquinhos e Cláudia Felberg, a Dina. Foram os vereadores autores dessa lei. Sabemos ainda que será necessário mais uma votação para que esse projeto de lei seja validado. A nova votação deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 30, e provavelmente será aprovada. A nova votação deve acontecer na próxima-feira, dia 30, e provavelmente será aprovada.